Exatamente. Cancelaram o que? Ah, ok, ok, ok. Sim. Desde bebê. Desde bebê? A comer maçarote. O que é família? Você sabe quem é? Cardo. Tu pra tu podcast com Cardo. Mais um episódio. Esse é o vosso podcast. Onde temos convidados super interessantes. Papo super descontraído. De tu pra tu. Nem sempre será de jovem pra jovem. Às vezes vamos ter Madalas aqui. Hoje estamos aqui com o próprio Madal Vasco. Brincadeira. O que é? O que é? Bem-vindo ao Tupra do podcast com Cardo. Sim. Tô cool. Como é que é pessoal? Aqui é o tio Boino. Que chamo. Andra Sandrolas. Madal Vasco. Abu. Joe. Estamos aqui pra fazer a cena acontecer. Esse jeito. Esse jeito é estudos. Mas explica lá uma cena. Como é que é tipo... Criar conteúdo com várias personagens? Tipo... Como é que é essa cena? Se for anotar, são poucas pessoas que fazem essa cena. Acho que és o único. Não. Eu, Max... Ah, sim, sim, sim. Max Tonito. Max Tonito. Não. Eu quis meter uma cena, like, bro. Uma cena diferente. Já é pra saber? Ah, ok. Max Tonito. Tonito. Tonito tem aquela criança, não sei o que. Tem um pai, não sei o que. Um pai. Maninho, Maninho, Maninho. Então, eu fiquei like, bro. Eu tenho que meter uma cena também diferente. Não seguir mesmo a linhagem. Yeah. Não que seja bad, mas tipo... Tens que inovar. Então, é uma cena Maninho top. E é uma cena que... Em algum momento te identifica. Tá já por saber? Mesmo quando tu estás na street, o people fica tipo, bro. Esse aqui já não é aquele nome que nós conhecemos. Maninho, Maninho, Maninho. Assim, te chamam dos AKs. AKs. Agora, quando elas entram, elas são a Sandra. Sandra. Às vezes eu digo tipo, bro. Tava a chamar a mim ou tem outra Sandra aí. Yeah. Mas é uma cena Maninho top mesmo. É uma cena Maninho top. Yeah. Como é que tu te identificas? És... Como é que é? Influenciador digital? Criador de conteúdos? Ou humorista? Ah... Influenciador? Não. Eu me considero um criador de conteúdos. Criador de conteúdos. Yeah. Então, é... A parte de humor depende de quem... Fé. Sei lá. Tu pôs nós a minha cena fan. Tipo, bro. Esse aqui, ele só faz conteúdos. Estás a ver? Ok. Mas não faz rir. Então, depende de cada um. Eu sou o criador de conteúdos. Yeah. Sei lá. Existem pessoas que podem ver. Tipo, nah, bro. Mas aqui... Yeah. Eu vou dar um exemplo de coisa do Cristóvão. Acho que conheço. Hugo Cristóvão. Yeah, yeah, yeah. Conheço. Aquele não é humorista. Ele é criador de conteúdos. Yeah, 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 yeah. Então, tu consegues ver que essa aqui... Ele não tá pra fazer. Ele só tá fazendo conteúdos. Estás a ver? Maninho. É, mas... Olha que é humorista. É humorista. Puro. É, mas acho que tu... Rapaz, tu serias as três cenas por quê? Tu estás a criar conteúdos que acabam tendo influência. Estás a perceber? Ok. Tipo, se tu estás a ver uma cena que estás a influenciar outro people. Exatamente, yeah. A seguir na cena. Yeah. E de uma forma engraçada. Não sei, mas... Yeah. Eu não sou um humorista e criador de conteúdos. Yeah, atavente. Atavente. Então, tem uma cena que eu sempre queria te perguntar. Como é que lidas, tipo, com ser um criador de conteúdos? É moz, né? Uhum. Tens uma fama crazy nas redes sociais. Rapaz, tu podes postar uma cena... Eu te sigo nas redes sociais. Mas podes postar uma cena e... Em cinco minutos já tens mil likes no FB. Assim, de nada. Eu também, né? Mas... Mas, yeah. Tens esse power, né? Então, como é que lidas com isso? E a realidade de um jovem moçambicano no dia a dia? Tipo, não sentes nenhuma pressão. Tipo, és uma cena nas redes. Ou... Yeah. E a realidade daquilo que é o nosso país. Yeah, a pressão sempre existe e sempre existirá. Porque, mano, a fama não está diretamente proporcional aos budget. Seja a ver. Tu podes ser um maninho famos enquanto... Exatamente. Não há nada. Yeah. Varig, Varig. Então, eu sou da longa a criar cenas. Ok. Yeah. Eu criava montagens com... Sim, sim. As fortes. Yeah, Varig, Varig. Bateu o chá aqui. Yeah, yeah. Cuidado, tá quente? É, é, é. É, é, é. Creva, maninho... Cenas com ele louco. Aquela cena não dava um bom maninho louco. Maninho louco. Na street. Maninho, maninho. Começaste com essas cenas? Exatamente. Mano, na altura aquilo não era valorizado. Era tipo, eu estava me arrendendo, mas vamos fazer o quê? Sim, vamos postar. Eu, vamos postar. Mas eu, bro, não havia nada. Então, eu ficava tipo, eu... Um famoso, senti, não é? Não é enfermo isso aí. Você tem que... A fama tem que ser posteada. Tá já ver? Uhum. Então, a pressão sempre existe. É por isso que, pô, relaxei. Eu relaxei aquilo. Deixei o nada. Estou a me expor. Não estou a me expor só. Estou a ganhar likes. Yeah, estou a ganhar likes. Isso aí não é nada bom. Isso tende a acontecer com muito aqui em Mose. Yeah. E aquela cena de uma certa forma te limita. Tu já não podes comprar uma camisola na calamidade. Maninho, 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 maninho. Estou a ver? Ele te limita muito. Então, quando tu és famoso e tens X, já sabes que eu, bro. Hei de comprar num sítio X, onde Dego também vai. É um Zemo. É um Zemo. Não, não, não. É um Zemo. Não, não, não. É um Zemo. 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 Depois tem uns Kira aí, buscar os fates. A promo não é grátis. É. É. Imagina altamente, altamente. Achei engraçado essa cena que te disseste. Não é engraçado, achei muito horrível essa cena que tu tava já tinha, tipo, a fama não é proporcional ao taco. Yeah, acontece muito. Acho que é o mais normal, cara, mas o bom é que tu vai ver que, epa, já estamos a conseguir rentabilizar. Exatamente. Usando a influência que temos nas redes sociais. Em outros cantos, em outros cantos. Bro, só de tarde apostar no TikTok, só apostar, não precisamos apostar só. As relações vão dar showera, aqui no TikTok não há nada. Ah, tipo monetizar, né? Aquele ponto cabe, aqueles... Yeah, 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 yeah. Francês ou senegalês, não sei. É dono daquele, pá. Mas agora tá na Itália. Mas é francês, né? É francês. Hum. Porque anda com pouco, bacilo, acho que é francês. Aquele puto só de estar apostar no IAM, fazer um post, é pago pelo post. O TikTok paga agora. Agora aqui só... São as marcas. São as marcas. Que às vezes nem te procuram, tu tens que ir atrás, às vezes não sei o que é. Então, tem putos que estão a vir, já tem bons números de seguidores e tal, mas não há cámaras que estão a apostar neles. Então é um processo. E, tipo, achas que essas marcas... Ouvi um papo... Nem um papo, ouvi com o Cota Fred, né? Estava a dizer que algumas marcas estão a explorar os artistas, não só artistas, os criadores de conteúdo. Achas que estamos a ser explorados? Ou, epa, achas que algo podia melhorar? Ou para ti tá good o que tá acontecendo no momento? Porque eu tô a notar que é muito bom que muitas marcas estão a entrar no país. Isso é o que faz... Porque um artista pode ser representado dessa marca, outro também dessa marca. O que é que é assim? Realmente, isso já acontece há muitos times noutros países. Então, é maninho nice que tá acontecendo aqui. É uma cena que tá acontecendo. Ele tem muita razão. Ele tá certo. Ele tá certo. Tem campanas que mesmo querem te explorar. Tá já ver? Tu dás visibilidade, não troca de nada. Eu, se fosse para fechar o contrato, eu ia fechar o contrato todos os dias. Mas, todos... Não, ligam. É isto aqui. É isto aqui. Nada. Sabe, eu vou dizer uma cena. Não é de falar no nome da marca, mas já teve uma proposta em que, na altura, acho que no início do ano passado, eu tava a cobrar um 20. Tipo, eu digo, bro, mensal, um 20. Ele meteram esses quatro vídeos, na altura. Ok. Tava a começar. Então, eu desculpe, nada. A pessoa que tava contratando, ah, 20. Temos oito. Nada. Eu falei cinco. Para quatro vídeos. Para quatro vídeos. Fui pra casa, relaxei. 1.12 por vídeo. Por vídeo. É o que é isso aí? Então, tá fazendo o que aí? Fui pra casa, relaxei. Não lhe dei sinal. Ligou, não atendi. Ligou, não atendi. Então, depois bate com o outro homem. Atendo. Se calhar é uma outra cena. Eu digo, hum, tudo bem. Não deixo mais sinal. Não concordo com o que vocês disseram. Nada. E que problema? Nós 20 mil só podemos dar a Lorena Anhado. E? Então, há pessoas que merecem isso vindo disso. Só podemos dar a Lorena. Não sei o que. Valeu cinco aí. Está bem. Vou te dar um sinal. Daqui a altura você vê outra chamada. Bloqueei. Fiquei na minha cena. Tem cámaras que mesmo estão para te explorar. Cinco paus. Cinco paus não é nada. Não é nada literalmente mesmo. Não é nada, bro. Sabe que cinco paus não chega a ser cem dólares. Estou já ver? Cem dólares não chega. Então, bro, acampas mesmo. E comparar o teu level com um gajo, tipo, no outro país. Chegarem a ele, tipo, bro. Chegarem a cabem mesmo. É para cabem. Temos 90 dólares. É. Faz tempo por sério. Não faz sentido. Porque o impacto que chegas a ter no teu país, é para... É. Então, acampas mesmo que exploram, de verdade. Então, eu preciso de muita atenção. Preciso de muita atenção. É, 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 crazy. E, tipo, como é que veste, tipo, a sua carreira a evoluir nos próximos anos? Ou são as que, tipo, gostarias de ver a melhorarem? Não sei se serias tu a melhorar ou, tipo, o país, a indústria criativa. Não sei se é que existe uma indústria criativa. Como é que veste, tipo, isso nos próximos anos? Quais são as melhorias que gostarias de ver? Umas três, assim. É, eu acho que... Eu acho que nós, desde o momento, começamos, já, claro, já fazemos parte da cultura, né? Eu acho, né? Então, eu acho que o Ministério da Cultura tem que olhar um bocadinho para nós. Tipo, bro... Não, apoiar, em geral. Bro, vocês estão a jubar. Porque nós estamos a jubar. Sim. Está jubar. Então, eu gostaria mesmo que o Ministério da Cultura olhasse para os criadores de conteúdo como profissionais e apoiar. Já percebeu? Porque até hoje... Há pessoas que te perguntam. Você, parando de vídeos, você faz mais o quê? Mas eu estou... É job, bro! É job, é job. Então, aqui em Mons, ainda não estás a considerar aquilo como job. Real? Yeah. Então, o people também... Quando falo do Ministério da Cultura, falo também do pessoal, das pessoas. A valorização do people, yeah. Exatamente. Devem olhar para aquilo como trabalho. Já percebeu? Yeah. A terceira cena. As empresas também não... Sabe quando me vê de peru, pensam que esse cara é um crazy. É um cara que poderia me cruzar com um milho. Ixi. Bro. Ah, bro. Não, estamos a parada. Estamos a parada. São cenas que até perco o feeling de falar. Porque são cenas que acontecem quase sempre. Nada. Nós temos esse job, mas só vai receber... Em serviços. Bro, eu não preciso disso aí. Se eu consigo... Em serviços. Ah, bro. Isso aí tem que ser o artista a dizer. Dio, bro. Eu preciso de... Alas, eu necessito disso. Então, se houver uma possibilidade de nós jobarmos, podemos alinhar, por exemplo... Normalmente, o serviço é até um bônus. Exatamente. É um bônus. Yeah. Mas quando o artista necessita, por exemplo, eu quero ir ao gym. Mas eu vejo que eu posso ajudar a ele. Eu posso dizer, bro, eu tenho uma proposta. Vamos jobar assim. Vocês me deixem... Yeah. Apesar de que, às vezes, o valor que tu ias pagar não é o que tu cobras para publicitar, né? Mas tu... É porque tu necessitas do gym. Estás a ver? Então, tu acabas me tendo a proposta. Bro, eu quero gymar aqui, mas... Epa. Se me permitissem, eu ia fazer publicidade para você. Sei lá. Que, 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 que. Não acampa no vídeo. Bro, você tem que vir de mar aqui. Mas não vamos te pagar. Você vai nos postar. Tem que ser necessidade do artista. Não a empresa dizer. Não, você tem que vir de mar. Se calhar eu nem quero de mar. Eu quero ficar gordo. Não, mano. Isso é tudo. Isso é sério. Então, dessa pergunta, surge uma outra pergunta. Tipo, tu no lugar, é ministro. Mas tá bom. Tu sendo ministro da cultura, primeira cena é que farias? Para mudar a indústria criativa. Ou a cultura em si. É bom. Para ajudar os criadores de conteúdo, artistas e os demais. Artistas falam no global, né? Artistas musicais, artistas plásticos, etc, etc. Como ministro da cultura, eu acho que... É... Apoio material. Material fala de... Instrumentos de job. Por meio. Ok. Eu comecei com a Infancete. Na altura não tinha qualidade nem nada. Mas a meter-se nas raiz. Já vê? Mas não tinha. Não tinha qualidade. Até as pessoas dizem. Bro, você tem vídeos nice. Mas, eu... Quality, bro. Quality. Não estamos a ver. Quality, bro. Mas eu não tinha choreira para poder meter um 13, um 14, não sei o que. Então, se eu fosse ministro, ia olhar para esses gás que estão a vir. Apoiar com câmeras ou celulares. É um apoio. É um apoio. Então, e tentar uniformizar o budget a cobrar. Porque eu posso estar a cobrar um 10. Um alto cobrar um 50. Então, sempre... Ah, ok. É uniformizar o budget. A gente, bro, é isto aqui. Para não termos que nos matar, às vezes, né? Porque Alts pode dar a cobrar um 50. Eu cobrar um 10. Salésio, cobrar um 5. Não sei o que. Então, está tudo de qualquer maneira. Então, eles sempre vão ter... Aí quem puxar... Não, vamos, 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 vamos no Salésio. É um exemplo. Vamos no Salésio. É um exemplo. É um exemplo. Ah, ok. Então, conformizar-se o que é... O budget. Isso é isso. Então, aí ia começar a ganhar todos. Porque ao ver, eles... Bro, Alts e Noc e Fida Mãe. Fecharam uma série. Enquanto o padrão... O mais velho, Jay, desculpa. Fida Mãe é o nome de um artista aí. É, Fida Mãe é o nome de um artista aí. O nome dele é Paulo. O nome dele é Paulo. Então, onde formos assos, o budget. Então, ia começar a ganhar. Estás ver? Ia ser uma cena maninco top. Eu acho que uns cantores já existem. Não sei. Acho que já existe isso. Por isso que o budget... Eu acho, não sei. Nada. Nada. Não. Por isso que tu budgetes para Lorena. Ela diz 50. Depois budgetes para Matilde. Diz 20. E tu, Zé, me vais puxar a Matilde. Porque às vezes nem queres artista. Só queres alguém para estar ali. Para fechar. Para fechar. É isso. É isso. Epa. Isso é interessante. Isso é interessante. Acho que isso tinha que ser mais entre... Os criadores de conteúdo. Os artistas. Porque, epa. Mesmo se o Ministério definir que, epa. São 50 ou 100. O mínimo. Sempre terá aquele. Ya. Até criou-se um grupo. Ya. Precisa ter aquela união. Criamos um grupo. Está lá o... Está lá o coisa. O Alts. O Max. O... Essa gang aí. Eu sinto que vocês são mais ningunidos também. Ya. Somos. Na verdade somos. Ya. Um e outro. Um beef base. Mas quando estamos no local já... Você nem pensava... Não, não, não. Não posso falar names aqui. Ah. Não posso falar names. Mas nem é uma cena de malta... De malta... Como cantores. Há cantores que não se olham. Há cantores quando vê que esse gajo vai estar nesse show aqui. Ele não vaza. Não sei o que. Mas nós não temos isso aí. É aquele beef de malta. Nas redes. Mas quando... A cena aí já no local. Nos olhamos lá. Até batemos papo. Houve uma cena. Em que... Posso falar names. Porque até o meu brado, o coelhinho, esteve ali a falar. Ah, que vocês foram por causa de um prato. Ah, mas é, então se venderam, não sei o que. Semana seguinte, estivemos no mesmo sítio. Ah, bater, arracharmos. Yeah, yeah. Então são cenas todas da net. E isso aí, nos criadores de conteúdo, é uma cena que eu aprecio o Manning. Somos Manning unidos. Então, os cantores, yeah. Um gajo da rã contigo. Um ano. Yeah, Manning. Depois lança um beat, a se bifar. A se bifar e não sei o que. E aquele beef não pensa que é só entretenimento. É mesmo tipo de ovo. É, Manning. É, tem beefs perigosos. Tem beefs perigosos mesmo. Aqui eu mostro que nós chegamos naquele nível mais malta stage. Estão se a matar, já. Yeah. Normalmente. Normalmente. É para aqui falar. A união entre os criadores. Yeah. Yeah. Isso é uma cena nice. Não, epa. Como é que lidas com bloqueio de criatividade? Tipo, já tivesse tipo um bloqueio. Para além daquele time, tipo, que disseste, é para tu dar uma pausa. Porque a cena não está a me render, né? Estavas a estudar naquele time? Estava a marar, exatamente. Até já falei disso num programa. Estava a marar. Ah, ok. Então, tipo, como é que lidas com bloqueio de criatividade? Tipo, já ficaste um bom time sem criar conteúdo, sem lançar conteúdo? E como é que fizeste para, tipo, superar essa cena? Acontece, Manning. Acontece, Manning mesmo. Então, tu precisas ser esperto o suficiente para ultrapassar a situação. E sem mostrar ao people que você não está a conseguir criar. Yeah, yeah, yeah. Já percebeu? É, mas contigo nunca, desde malta 2020. E tu não vais voltar. Estás a entregar. Consistência, bro. E fica tipo de, bro. É por isso que, aos ouvirem, de repente, uma dava, acho que não existe. Meteu outro gajo, mais louco. Ah, ok, 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 ok. Só que o people sempre pede, tipo, Joynock, podes matar a turma Sandra, nada, bro. Ah, ok. Então, nesse sentido, essa cena ter várias personagens ajuda. Exatamente. Exatamente. É onde já não chega esse gajo aqui, talvez não. Manning, manning. Está sempre a evoluir. Depois mesmo, um time de maldade, mas cancelaram, pararam de seguida, depois voltaram de novo. Não, é uma novidade aí, não está a postar nada, não dá a postar, vocês estão a viajar também. Cancelaram o quê? Ah, tinha um barulho aí nas redes. Ah, ok, ok, ok. Está dando uma cena básica. Eu vi uma cena tua, não, vi uma cena do Kappa Kappa Angel que postou, depois veio de eu comentar. O emoji de uma planta. É planta? Não é planta. Eu só comecei a rachar. Eu também, ele viajou, afinal, ele depois me respondeu ontem já, quando nos encontramos pessoalmente, disse eu, desde bebê. Desde bebê? A comer maçarote. Ah, mas está controlado. Eu percebi uma cena, todo artista sempre vai ter um barulho nas redes. Todo artista sempre vai ter. Tu até pode não ir atrás do barulho, mas o barulho já deverá ter esse. Manning, manning. Você basta ser artista, está sujeito a barulho. A qualquer polêmica, manning. Isso sempre vai acontecer. Eu já tive uma cena também. É o bem no meu canto, bro. Eu sou um gajo, você sabe, eu sou um gajo tipo manning. Foi o teu colega, beleza, me pôs. É o gajo batacou, mano. Não sei qual era a cena. Isso é o exemplo que desce, tipo, epa, tu no teu canto. A cena te procura. A cena te procura. Você só precisa ser artista para ter beef. É crazy. Crazy. Epa. Mas é um gajo que eu não imagino ter beef, Hernán. Não era nem muito na cena dele. Mas vai falar o que é, Hernán? Mas até já lhe viajaram. Disseram que eles só usavam uma camisa, não sei o que. Não, e aquilo acho que era uma campanha até. Acho que era uma campanha. Hernán também lhe viaja. Mas beef, Hernán, não tem peso. Você só vai lhe viajar e ele só vai tolar. Vai lhe achar, era uma maninha simples. Maninha. Timeta também. São gajos que eu digo beef deles. Eu digo, bro, agora mete lá um beef de um bau. O gajo também, aí no FB, também. Porque na verdade, há famosos que o people está à espera, tipo, isso aqui está mais fora dele. Cairam para lhe viajaram. Vi esse exemplo também, quando você falou da cena do Marta Ponte. Eu senti essa cena. Ele estava à espera. Eu senti, senti. Ah, eu disse, são plásticos. Por um buscar fotogênico, está vendo? É Luís. Luís voltou. É, 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 é. Mas acho que é um pouco off, não é? É. Acho que é um pouco off. Porque às vezes, epá, estraga, mancha uma linguardista. É, é. Mancha uma linguardista. É louco. Epá, tem uma cena, tem um bau que eu estava a bater com uns bradas, não é? No muro. Estávamos a bater bau. Aquela cena, tipo, tipo, apanhamos uma mala. D'água. Apanhá-se uma barata. Estava só discutindo, tipo, o que ias fazer para multiplicar, tipo, apanhar 100 mil metade hoje. Para além do ti que já tens. Acho que deve ter um bom budget. É, é, é um... Apanhá-se um senzal. Apanhá-se um 100. Hoje. O que farias para duplicar esse valor em três meses? Isso já está a sair do teu lado do criador de conteúdo. Que é que está a olhar, tipo, um jovem moçambicano. Tipo, epá, nem sempre acertas um bom jackpot. Então, epá, tu acertares um 100, obteres um bet, sei lá, que sei lá, uma equipe vai ganhar, que 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 que, sei lá, cai um 100. Cai um 100. Como é que vais duplicar essa mola para já criar sustentabilidade? Eu sempre pensei num tchopela. Não sei qual é o preço, mas gira por aí. Levo um de 100, meto um tchopela. Tchopela é um meio de transporte que salva, mas nem pi, pô. Brou? Estás a ver? Então, meto um tchopela. Tá mandato a 100? Eu acho que segunda mão, sim. Quando pegas nada, a cena no par, talvez está mais caro. Mas segunda mão, pois encontrar uma cena em dia. Contratas alguém, o cara ia de barco. Porque aquela cena, acho que por dia, mete uns mil e tal, dois. Ou mais. Ou mais. Ok. Pega a semana, aquela cena. Pega a semana, sabe? Mas nem pi, por mim. Então, estamos a olhar para um ano, 365 dias. 300 e tal dias úteis, né? 300, pá, divido já um meio, talvez, com o gajo que vais contratar. Já, estás a recuperar? É um mal-teite. Recuperas. É um mal-teite. É. Ok. E é um business que não tem azar. Tipo, quando tu soubesse chegar a estacionar no município, onde tem fluxo de people, você não vai aparecer um... Estou de levar até onde? Chega até lá, leva as outras pessoas. Então, aquilo não tem azar. É diferente de estar a comprar, tipo, roupas. Às vezes, pode não sair. Algumas pessoas levarem e não pagarem. A Tchopela é um business que não tem azar. Basta sair, está na Strait. Vamos pegar. É tipo chapa, né? Chapa não tem azar. Mani. E a chapa... Mas chapa o Bama... Não, não queria dizer os chapeiros, mas... Chapa tudo chapeiro. O Bama é a viatura estragar-se muito fast, também. É. Acho que é um pouco arriscado. Agora com a Tchopela... Acho que a Tchopela seria a melhor. É, a Tchopela seria a melhor. Uma pergunta. Tu já tiveste... Não? Estava a dizer, então, essa seria a minha ideia. Lavar esse tempo para os metermos na Tchopela. É um ano e ias recuperar. Ias duplicar até. Nice, altamente. Não, tu já tiveste relacionamento com uma figura pública? Agora relacionamento... Tu falas de relação, de amor ou... Yeah. Não, não, não. Mentira, John. Não, sério. Sério? Mas eu estou beijando a Juliana, imaginando a macrozada. Nem big. Ah, bro. Nem big. Esquece isso. Esquece isso aí. Também o preg. O preg. É o preg, né? Esquece isso aí. Eu mesmo, pela cara. Muita gente vai entender essa barra aí. Shout-out, preg. Shout-out, preg. É a... É a dia. Nunca tive. Na verdade, falando sério, isso de Juliana são só viagens. Não gostaria, pá. Eu gosto muito de reservar minhas cenas, gente. Mas não gravo, mano, nem o dia. Agora, vocês famosos. Não vamos aos dizer, bro. Agora estamos a se beijar. É tipo, bro, estamos a postar cenas normais do nosso dia a dia. Mas... Estás a expor a relação. Mano. Exatamente. Então, não. Não gostaria, de verdade. Exatamente. Qualquer barulho, você já sabe. Ah, se desseguiram. Já, ainda. Já não desseguiram, não sei o que. Hum, é que não usa. É que não usa qualquer coisa. O podcast está a animar, né? Desculpa interromper. Queria pedir para subscrever-se ao nosso canal do YouTube, deixar-se um like e ativar-se o sino para ficar-se à parte de todos os nossos novos episódios. E se tiveres a gostar deste episódio em particular, partilhas com teus bradas, teus colegas, quem sabe, até teus cotas. Esse é o Tu Pra Tu Podcast com Cardo. Somos um novo podcast a trazer conteúdo super diferente, conversas super descontraídas. Espero que estejam a gostar. Tu Pra Tu Podcast com Cardo. Umas perguntas rápidas. Teu top 5, rap moz? Rap não. Estou aqui. Teu top 5, artistas moçambicanos? Artistas, em geral. Em geral. E o gran maninho de Bangla. Aquele frio que não está bom. Não, rap. Ele tem entrega de qualquer maneira. Então, Bangla. Mas está em ordem ou só está a lançar os fios? Não, só está a lançar. Ok, ok. Bangla. O Jimmy também, de medo. Então está a bater de rap logo. Não, o problema é que eu curto mais rap. Ah, ok, ok. Para perceber. Então, se tivesse uma instrumentaria, ia me chamarar aqui. É, mano. É, é. Bangla, Jimmy. Bangla, Jimmy. Gosto mesmo da Lisa James. Yeah, yeah. Lisa, maninho top. E Marlene. E Young Ricardo. Vamos a garantir o chá. A garantir o chá. Ei, alta vez. Não, valeu, valeu, valeu. Epa, por acaso você está a estar com os artistas? Não, eu, na verdade, eu gravava o maninho do Ricardo. Lá, como pessoa. Maninho, 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 maninho. Eu contava o comissário, o Twig partilhava minhas cenas no store. Quantas maninho seguidores. Então, isso não acontece muito. Um artista partilhava cena do outro gajo. Yeah, yeah, yeah. E eu via sempre o Jusga aqui. Está sempre a partilhar, para mencionar. Depois subiam seguidores. Maninho, maninho, maninho. Não tem seguidores que viram de ti. Oi, bro, esse gajo aqui. Depois começamos a bater papo. Ele mesmo. Até batemos papo sobre outras cenas. Não é isso. Maninho, maninho. Outra cena. Aí ela sabe, hein? Mas já, epa. Toas cenas. Eu estava a rachar, mesmo. Tipo, normalmente, tipo, achava. Eu posto com certeza que há quem não acha graça, mas no teu caso, acho que não é essa cena, porque eu rachava, mesmo. Nem era só partilhar para os stores. Para os stores era, tipo, para todo o people ver, mas era também partilhar direct para matar meus niggas. Dos niggas. Tipo, bro, veja uma lenda cena aqui. Veja uma lenda cena aqui. As vezes comentar aí, identificar os gajos, porque, bro, é uma cena fun. É para eu rachar o chanfado. Chanfado, nossa. Mostra outros gajos. Mostra os outros. Mani, esse que vai nos levar. Não foi uma das cenas que me fez admirar, começar a te seguir também. Mas já te conhecia. Conheci. Então, só não te seguia. Então, depois daquele time, eu comecei a seguir também. Já. Altamente, altamente. Enoque, epa. Foi um prazer. Foi um prazer. Estamos aqui no Tu pra Tu. Epa, estamos a começar ainda. Uma medida que vamos continuando a lançar mais episódios. Vamos voltar a chamar-te para aqui. Temos mais tops que podemos falar. Stuff like that. Stuff like that. Epa, não sei se tens alguma consideração final que querias deixar para o People. Um jeito de fecho. Agradecer ao Yang pelo convite. Agradecer aos negros aqui que não conhecem nem os nomes. Gideon, Bruno e Silva. Shout out. Agradecer também aos seguidores lá no Face que estão a mim à espera. Epa. Um dia fiquei muito nervoso e postei uma cena. José Marta, só falta no Facebook e o Izgar. E eles estavam nessa cena mesmo. Tipo, estamos a esperar no Face. Se eles sabem, no Instagram são civilizados. um pode não te ofender mas dizeres o bro, bandeiras. Agora no Face é... Mani, 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 Mani. No Insta, tu deixa, mano. Não, eu acompanhei no caso no caso do Coelhinho naquela story de malta que é que é. No Insta, os comentários eram diferentes do Face. O Face era mata-mata. Não. Face é o... Eu até amo o FB, mano. FB é o People mesmo. FB? Se o People te curte e tu curte, não está fingir. Mani. Agora, se está zangado contigo, também está zangado. Não, FB me põe na linha. Por exemplo, epa, eu ainda não lancei um jam, entende? O People can't post no FB, huh, mano? Tá bom, mas música? Tá bom, mas... É, porque eles te seguem, é um bocado disso. Marinho, marinho, marinho. Epa, enquanto no Insta pode ser, ah, lifestyle, assim, assim, assim. Yeah, yeah, yeah. Então, marinho, é sincero. Dá um charalda aí para o Música 2. Dá uns zangados, mas vai ficar tudo bem para controlar o país. Mas qual foi o barulho? Não, eu falei... Eu fui convidado. Ah, ok. Não, melhor não. O que é isso? O que é isso? Está aqui? O Sanadino, coloca esse mal, está aí? Nada, não quer ser assunto. Vamos deixar esse papo, mas está tudo bem. Está tudo bem. Agradecer a todos pelo suporte. Eu e a Bradas que ligavam, Epa, deve não estar fácil para ti, mas eu digo, pá, ora aí, qualquer senão estamos aqui, eu falei... E era uma semana de muita tensão. Muita tensão mesmo. Muita tensão. Parulho. Cheguei até a pensar que as empresas iam recender. Mas uma cena, já que estamos a tocar nisso, uma cena que não tem, dessa cena, tu não chegaste a postar nada? Uma das empresas me contactou para apresentar. Está uma vez, não está... Não, não, estou a dizer do próprio barulho. Iá. Então, eu estava tentando explicar, uma das campas me chamam e disse, bro, não estás a postar? Por quê? Eu disse, só desse barulho, disseram, Iá, fazes bem, para não colher o risco de ofender também as marcas, a nossa marca. Então, não vai acontecer nada na campo, não vamos cortar nada, está tudo bem. Estás a fazer uma estratégia, uma linha inteligente que use, não está a nível internacional. Então, relaxa o barulho, relaxar, depois voltas, eu estou desde normais. Relaxei também, mas eu postava no Insta Stories, não sei o que. Eu entrava lá no Insta para me viajar, eu bloqueava. Ah, no PVT viram me viajar, no meu PVT para entrar no teu quarto e te viajar, eu te deixar. Ah, brada, brada. Eu bloqueava. Essas são grandes. Tem uma mensagem, mano, nem louca aqui. É um comentário, bateram, ei, o boleto está maluco. Bateram uma mensagem, ah, você, que está bom conosco? Mas depois, bisnaram o cantor, por causa disso. bisnaram o cantor, bisnaram o cantor, bisnaram o cantor, um prato de comida. O boleto respondeu o quê? Bro, era a picanha, sorla. É que era a picanha. Então, há uma cena, há uma cena, o boleto disse, entra na onda dos gajos, não fica tipo de, o bro, nada. Entra na onda dos gajos. Então, quando ele respondeu o comentário, tipo de, o bro, sorla, que era a picanha, sabe, depois respondeu, tipo de, o bro, eu também abasava, bro, a tentação é maior, picanha. Então, eu aprendi, entrando na cena. Essa é a picanha, seguir-se a hora. Por isso, alguns comentaram, como é que é, camaradeu, oi. Então, quando tu fugas, você é que me fechará, vão te viajar aí mesmo, querem isso aí mesmo, que você fique foco, então, você racha com ele. Mas, no fundo, são boas pessoas, só querem a mudança do cantor. Quem? O povo. Ah, o Pipa. Yeah. E tu achas que precisamos de mudança, de alguma certa forma? Precisamos, as coisas não estão naises, bro. Sabe, ontem eu recebi chamada de um braço, também, ao dizer que a sogra, a sogra perdeu a vida. Os médios estão em greve. Estão em greve. Yeah, Manin. Então, um médio que está a saber, que está nais, não acorda fazer greve. Então, fizemos de Manin Senas. Manin Senas, tem que se organizar o cantor. É pá, porque é esse ponto de tocar estes médios. Às vezes, são estagiários, que estão nos hospitais, que ainda estão na escola, naquelas fases de matar. É pá, marar, marar, cabulas, não cabulas. Como é que vais fazer a operação? Ei, não estou a dizer que estão a cabular, desculpa, mas estão nesse tempo ainda de escola, para depois chegar. É pá, a pessoa está chegada e doente, mano. Tu é que estás atendido, porque o doctor está de greve. Então, é pá, é louco. São cenas. É pá, se calhar vamos ser nós. Ei, estou brincando. Não, mas eu acredito, vai ficar tudo bem. Legal. Está savero, vai ficar tudo bem. Mas, essa cena, essa cena, é nosso país. É pá, nós somos o futuro do país, então, essa cena está nas nossas mãos. Temos que ser a mudança que queremos ver no país. É pá, parte de nós, nós temos plataformas muito grandes. É pá, sabe o que é atingir? Às vezes, estou exposto a escudar, atingir 500 mil pessoas, se não estou enganado. É muita gente, mano. É muita gente. muitas almas. Nem imaginas. Exatamente. Então, temos um certo impacto sobre as pessoas. Então, é pá, é uma cena que vamos estar a fazer com esse podcast, é tentar também usar o podcast como um vírgula para melhorar aquilo que eu não somos. De forma muito informal, porque, pá, aqui estamos a bater papo. Yeah, yeah, gramaria de um dia ter os próprios cotas nessa cadeira e estamos a bater papo de forma informal mesmo. Yeah. Mas, muito obrigado, Inok. Muito obrigado mesmo. Esse é o Tu Pra Tu Podcast com o Cardo. Tinha que convidar a ti para um dos primeiros episódios, porque, pá, eu acho que és uma pessoa super interessante, és uma pessoa super interessante, tens muito talento, muito talento mesmo. É, é horrendo, é horrendo, porque, sempre que eu abro o Insta, até, não agora, né, postava as mágias antes, há umas semanas. Mas, sempre que eu abria Insta, os teus vídeos apareciam lá em cima, é pá, eu assistia, arraxava, batia, batia um save, voltaram a curtir, depois, é pá, yeah. Yeah, então, shoutout para ti, não só de ter o Max, como disseste, o Tio Bullet, para fazer um trabalho excepcional mesmo, então continuem, e é pá, nós estamos aqui, de certa forma, para apoiar, com o que podemos apoiar. Yeah, yeah, yeah. Aquele like já é um apoio. Maninho, aquele like, aquela partilha, maninho, maninho. E é pá, quando estivermos na posição de estar nessas câmeras, não dizer cinco. Nada. Maninho, maninho, é pá, muito obrigado. Yeah, agradeço eu pelo convite. Uau. Pessoal, tu pra tu podcast, este foi mais um episódio, com o Inok chamo, fiquem atentos, fiquem ligados, subscrevam o canal, subscrevam o canal, e teremos mais episódios em breve, e deixem sugestões nos comentários, quem gostaria de ver cá no podcast. Cardo. E deixem sugestões nos comentários,